Oi gente, Hagan aqui. E hoje a gente vai gravar Sonic Executável. A musiquinha. Estamos aqui hoje gravando Sonic Executável. Esta versão Dark das Trevas Maligna do Sonic. Que eu não sei como é que é, mas pediram para eu jogar, então eu irei jogar Sonic Executável. Será que é Executável de vírus? O vírus foi detectado. Tudo bem? Vamos lá! Estamos aqui, começa com Tails. Não tem como selecionar os outros. Vamos lá! Vê o que eles fizeram com a nossa infância. Satanás! Satanás! É você, Satanás! Uma musiquinha sinistra. Estamos indo para cá. Para cá. Ué, ele está parado? Ah, agora andou, andou, andou. Ele não pula, ele não gira. Vamos lá, ver se ele gira. No Sonic normal, você aperta para baixo e ele gira, né? Vamos lá. Zero vidas, o Tails. Legal. Uma música sinistra. Uma música 8 Bats dos Infernos. Opa! Um coelho morto. Os bichos da floresta todos mortos. Parece que o Sonic cansou de salvar eles. Agora o Sonic tocou o foda-se. Foda-se! Mortos, 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 mortos. Tudo morto, tudo morto. Essa música é meio chata, né? Meio estranha essa música. Vamos aqui. Só vejo bichos mortos até agora e pendurados nas árvores. Flores arrancadas. Ele não pula, velho. Faz nada. Olha o Moonwalk, olha. Vou fazer ele fazer Moonwalk. Vamos lá. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, Moonwalk. Vambora. A música parou. Corre, 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 corre. Opa! Achamos o Sonic. Ele está de olhos fechados. Começou um chiado. Começou um chiado. Sonic! Opa! O que aconteceu aqui? Não mexi em nada. Alô, você quer jogar? Alô, você quer jogar? Pega, pega. Que porra é essa? Nós estamos nos infernos, cara. Corre, 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 corre! O que é essa? A gente veio para o inferno? O que é isso, cara? Bem, eu tô correndo dele, né? Ele não me alcança Ih, não me pega Não me pega Corre, velho Parece que tá com as pernas quebradas, porra Corre Corre Caralho, velho O bicho tá muito lento Olha só, vai pegar Pegou Teios começou a chorar Teio tá no inferno agora Bem, ele tá chorando ainda Não faz nada Ele apareceu, acaba Sonic Com a boca cheia de sangue Você é muito lento, quer tentar de novo? Bem, Tails foi arrancar os olhos Então, vamos agora com o... Knuckle O Knuckle Mais um riso do Satanás aqui Cabulosico Será que ele faz Milwaukee também? Não, ele faz não Uma música sinistra Um ambiente do Satanás aqui também Parece que a gente tá aqui, parece nos infernos também A gente tá no Nether A gente tá no Nether A gente tá no Nether do Minecraft Deve ser uma música eletrônica Estranha Capiróticas Opa Deu um chiado aqui Deu um chiado like a Slender Aqui Outro chiado Slender tá perto, né? Tá mais frequente Opa Apareceu sangue pra todo lado aqui Sangue, 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 sangue Espirrado pra todo lado Cabuloso, cara Cabuloso, cabuloso, cabuloso Cabuloso Opa Opa Mais sangue Saltava groselha pra todo lado aqui Saiu um suco de groselha pra todo lado Coisa que tá cabulosa Música Eu não tô vendo falar nenhuma de Sonic Só tem groselha Só tem sangue Tem o Nether Tem alguma coisa Vai aparecer o Enderman aqui O Slenderman Opa Porra Eu achei você Pega o Sonic Pega o Sonic Bate nele Bate no Sonic Vai Knuckles Bate Dá uma porrada nele Dá uma porrada nele Knuckles Ah, Knuckles Knuckles cansou Knuckles 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 tem voz de mulher E aí ele Ah, meu Deus Assombrou Robotnik Vamos ver o que esse gordinho pode fazer Três pontinhos Do Satanás Ele pode correr pra cá não Para cá, vai Isso aqui já tem sangue nas paredes Aqui Correndo no meio de um alugado Estranho Só demência aqui Só sangue Com desenhos na parede Dá pra ver que o sangue faz desenhos do Satanás aqui Ele correndo num piso xadrez aqui Quadriculado Mas o que tá acontecendo aqui eu não sei Não faço a menor ideia Vai Robotnik sua bola de carne ambulante Uma escadinha Opa, ficou tudo vermelho Volta, volta, volta Não, tô brincando Vamos embora Vamos pra frente Olha quem é Robotnik O Robotnik precisa do robô dele, cara Cadê aquele robô dele Com uma mãozona gigante Porrada do Sonic Do demônio Sonic tá possuído Pelo capiroto Capirotes Capirotes Sai do Sonic Capirotes Outra escada A gente tá descendo pros inferno aqui, cara Só pode Descendo mais ainda Estamos descendo mais E mais E mais E mais Daqui a pouco a gente chega no inferno Nether de novo Ah Deu aquele grito do satanás de novo Sonic Nossa, esses caras Tá muito lento, velho Lento demais Eles correm no mesmo lugar Eles correm parado Eles não andam Não, imagina Você tá perdido no lugar do demônio E você vai ficar correndo devagar Você vai correr que nem um louco, velho E nem quando você tá jogando Slender, né Aí o cara cansa em quatro passos Isso é impossível Se tivesse um bicho correndo atrás de você Você correria até o Japão Se fosse preciso Apareceu aqui Chiado Like a Slender de novo Chiado Eterno Esse aqui não tá parando não Tá parando Como é que Que coisa feia, velho I am God Eu sou Deus Tá porrando Que coisa feia, cara Pronto para o round 2? Fim do jogo Todos mortos Com as cabeças arrancadas E o Knuckles Pendurado pelas tripas ali Criado por Crizon Debate 2012 Olha Se eu aperto Enter Corra Não olhe para trás Olha só, gente Não olhe para trás Não olhe para trás Não olhe para trás Isso aí, gente Eu termino Sonic Executar por aqui Olha o cheiro agora Dê seu like Dê seu favorito Se inscreva no canal Se não for inscrito E até a próxima Esse aqui foi Aqueles vídeos Exceções que eu falei Que esses vídeos Pequenos de terror Eu vou fazer com o Facecam Mas os RPG Maker Eu não farei com o Facecam Por causa que eu goste De valorizar o jogo Beleza, gente? É isso aí Like, favorito Se inscreva no canal E até o próximo Gameplay de terror E de RPG Maker Se liguem que vai ser Chutar e Headless agora Falou E até a próxima Valeu Fui! Tchau